Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Vamos dar um banhozinho e fazer uma pescaria top! Show, papai! Vai estar parado de água aí, zé! Meu Deus do céu! Vamos que vamos, vamos que vamos! O homem inteiro não tá vendo água aí, não! Poxa, os meninos disseram que tava bom de banho aí! Me enganaram! Só se as comportas estiverem fechadas lá em Serrinha, na Barra de Serrinha Pode ser que não tenha água aí! Olha onde ela tá aí! Show, papai! Olha ela aí! Trouxe o neguinho pro pessoal aqui hoje que... Zé tava me contando que tá difícil de banho um homem, viu, em casa! Tá faltando água lá! Tá faltando água! Aí ele gosta, né? Agora o bicho é tão safado que nem a roupa ele tirou! Faz pariguinho! Faz pariguinho! Pra quê? Pra quê? Você já mandou... Tu disse o que a veinha lá? As coisas no mar! As coisas no mar! Eita, meu povo! Vai que é água com fartura, pai! Olha! Que belezinha! Vixe, aí tá brabado aí, viu? Tá! Nossa Senhora! Vou botar assim mesmo, viu? Se ficar, Zé! O carro ficou! Ui! Se ficar, Zé, puxa! Com o quê? Com o quê? Para arrancar o carro aqui para os carros! Olha! Estou no evento! Eu não posso! É atrasado, meu filho! Ó! Já tá atrasado, menininho! Manchado nós tira! Podendo ir por ali por dentro! Bora! Descarregar! Trabalhar! Vamos trabalhar! Poxa! Tá rebaixado, hein? É rebaixado, hein? Tá meio um tanto de gente aqui subindo! É? É que tá pesado! Tá pesado aí, ó! É areia até umas horas, mano! Você vê, né? 500 conto a carrada de areia lá e a areia aqui se perdendo, né? De graça, né? De graça! 0800! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Daqui a pouco eu mostro o vídeo para vocês! Vamos botar os maias ali para a gente pegar uns peixes! Aqui nas terras de vovó e vovô! Não está entre nós mais, né? Mas as terras ficaram aí! Eita, meu povo! Agora aqui é show, viu? Aqui é bom! Aqui é bom demais! Cuidado aí, vileguinho! Cuidado no chifre aí, vileguinho! Cuida! Cuida, cuida, pai! Olha! Aqui é bom e sobrando! Chega! O lazerzinho desse aqui é bom demais, viu? Aguinha natural! Aguinha doce! Opa! Tirar a chave do carro aqui, né? Aqui é bom demais, mano! Tomar um banhozinho aqui! Vou botar essa chave aqui! Dovinho eu pego! Eu vou botar essa chave aqui! Vem cá! Vai ali, cara! Aparece o carro! Opa! Opa! pegar na areia viu o ruim é pegar na areia viu vai neguinho vai neguinho o ruim é pegar na areia diferente diferente não estranho eu duvido se você pegar na areia aí é na areia papai você não pega não perdeu o pé Zé estava onde Zé estava aqui mais homem ele correu não era para ter gritado não é show papai aqui é show viu vai neguinho vai neguinho entra no mato entra no mato neguinho atrás do pé e essa areia aí pai depois que ele entra aí a gente tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tá, agora não sabe onde, né? Ele pegou um buraco aí, menino Depois que ele pegar um buraco aí já era, Zé Vamos botar um Bora subir de riadeto Aqui é que é vida, rapaz Olha Uma boinha de cama de ar Vocês aí só sabem o que é piscina, praia Aqui é rir, pai Bora, Lili É show Aqui é ostentação, viu, pai Tá rindo de quê, Lili Aqui é ostentação, pai Já que não tem praia, vai de ri Olha lá Tá afundo aí, negu Tá não, né? Tá certo Zé, agora fica a mandar por ali, descalça É quente Vamos correndo Pegaram mais Aqui é água correnteza, papai Aqui nós temos o rio Pajéu, viu? Cuida Aqui é nas terras de minha vó, aqui, ó Esse rio aqui passa por dentro das terras de minha vó Fica uma parte do lado de floresta Do outro lado do rio Serra Talhada O neguinho disse que era rosa O neguinho safado Ainda tô com medo, Zé, bota pra ali, Zé O neguinho deu safado, hein? Tu não disse que era rosa aqui, neguinho? Aqui nesse buraco, neguinho, ó Olha como é que eu tô aqui Tô Eita, os dentes da amarela, Zé, ó Cuida Ó, eu tô com segurança aqui, viu? Se afundar, afunde mais dois, viu? Vê, neguinho? Espera o seu pai Tamo junto, tamo junto, tamo junto Eita, vida boa Ô, meu Deus do céu Horinha de lazer também, né? Ninguém é de ferro, né, Zé? É Ninguém é de ferro Uma pescariazinha Aqui nós vamos lá Bater lá na cachoeira Você vai ver o meu não Como chegar daqui a pouco E Zé puxando eu pelo pé, ó Dê meu pé, meu louro Vai deixar ele lá Vai deixar seu pai Agora é bom Ai, como é bom Camazinha de ar Camazinha de ar Se secar, Zé Essa é a camazinha de ar Se secar Bora, bora Cuida, cuida Vamos, vamos, vamos É bom demais É bom demais É bom demais Só filmando aqui pra vocês daqui, ó Pra vocês verem o que é o paraíso Aqui é no sertãozão, viu Esse Por que tem desse tanto de água aqui? Eu vou dizer a vocês por quê Porque Essa parte do rio Pajéu O restante A outra parte Tá vazio Tá seco Tá só areia Essa parte aqui tem água Porque ela fica abaixo Da Barragem de serrinha Que foi feita Ela encalhou Encalhou aqui, Zé Rapaz Aqui não, jacaré, não, Zé Então Essa água aqui Por que é correnteza? Porque a barragem de serrinha Ela fica liberando água lá Nas comportas É por isso que tem desse tanto de água aqui Essa água aqui vai bater em floresta Até Poxa, gente Deu na pedra aqui, ó Não, encalhou mesmo É que É que aqui é mais raso, pô Aqui é mais raso, pai Então é isso aí Por isso que tem água Porque fica abaixo Da barragem de serrinha A barragem de serrinha fica soltando água direto Pra os agricultores Aqui da região Inclusive meus tigres Bora, bota o outro, mãe Bora, Neguinho Neguinho, vai fazer o quê aqui? Sanda aqui Não ajuda em nada E se vir de peso no carro Pra atorar o carro na areia É o quê? O tamanho da bicha que pulou ali Era um o quê? Ela tá encalhada Tá encalhada Eu tava falando é em mim, né? Vem cá, vem cá Vem cá Olha Olha Foi tu mesmo, foi Olha aí, ó Quem era, Neguinho Agora era no mato Só comia o cara de jato Hoje vem aqui até fechando já como Olha aí, ó Isso ali já foi o que tratei Barra barra Vocês tão vendo quem é que tá tratando, né? Ei, pessoal Aqui Foi onde eu passei Foi onde eu passei A maior parte da minha infância Foi aqui Hoje, né? Hoje pra gente ter alguém aqui A gente tem que trazer ele fora Porque As pessoas vão casando, né? Aqui na infância Era meus tios Muitos tios Uns já foram-se embora, né? Outros já foram pra perto de Deus Muitos primos E hoje, ó Tá aqui, né? É, praticamente assim Tem meu tio que mora aqui do outro lado Mas ele só vive Só com minha tia Os meus primos moram fora Aí minha avó faleceu Meu avô faleceu Aí já as terras dele Quem comprou foi um primo meu Ele vive mais na rua Mas vem aqui pra cá Final de semana É E tem outra tia minha também Que é a tia Ana Que mora do outro lado E assim É a vida aqui, ó Quase toda semana Eu já estava aqui, ó Porque nesse Esse belo rio aqui Meus irmãos Meus primos E hoje eu trouxe os meninos aqui Pra nós Pescar aqui, ó E Se divertir um pouco, né? Nessa Bela paisagem Tamo junto Aqui é cansação, menino Vai pegar nisso aí Tem nada Vamos tirar o mai Vamos tirar o mai Eu botei o mai Agora vamos tirar, né? Ah, que areia confusa Deve passar 10 anos Tira essa areia aqui Ela ainda não tira Cansei, viu? De que? De que? Ok Tá pensando que eu ia mandar Uma areia dessa aqui Um gordinho que nem eu Não cansa não, é? Ah, é, Maria É uma areia Até umas horas É fundo, viu? Ah, é, Maria Vamos lá Vamos lá Ah, é, Maria É bom limpar quando estiver seco, né? Só vai ter, vai ter peixe estourado no outro lar Era pra ter atravessado, porra, mais Você não atravessou? Vocês são teimosos Vocês não usam a experiência do cara aqui, nem eu, não É o que aí? É o que aí? O que? Correu O que é chupo e peda, Nenhum? Não, cari, cari Oxi, peixe não Eita, pessoal, estamos aqui, ó Agora vamos tirar o manhã agora, né? Vê se caiu um peixinho Se Deus quiser, vai dar certo Pelo menos o mar está sujo Uma certeza que nós temos Uma certeza que nós temos Vamos saber se tem peixe agora Cuida Um giro 360 graus Começa daqui, Zé do Pedro Zé do Pedro Vai Tira o pau daí Por certo, eu vim de lá De lá pra cá O que é que eu te ensino, né? O Pedro vai enrolar lá Vai não, vai tirar daí Vai enrolando daí já Já e tirando aí já Vai começar a enrolar daí demais É Olha o tamanho desse aí, ó Desse mato Olha o pescaria diferente Um dia do caça, um dia do pescador Oh, um dia da caça, um dia do pescador Está pondando o caçador, né? Oh, um dia da caça, um dia do caçador Está pondando o caçador, né? Eita, eu estou sem sorte com esses homens Estou sem sorte Meu Deus do céu Só Deus na causa Mas graças a Deus Pelo menos eles vão ter trabalho De limpar esse maio Quando secar Não tem peixe Neguinho Neguinho Eu não Eu comandei errar, neguinho Tudo o que o caro mandato faz, né? Você sabe o carro ali? Mas eu disse que não foi esse dia garoba, não Eu disse que não foi esse dia garoba, não Quero, neguinho Já mesmo Joga para lá, Lenin? Você e seu pai, Kleber? Vai dar certo Mas bota os pau aí E o outro, e o outro, o outro correu Bora, 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 bora Esperança é a última que morre Ou é fé? Não, fé não É a esperança Diga Estou fazendo o que? Oxente, eu sou o ceg negrafista Como é que eu vou filmar? Quem é que vai filmar para o povo vir? Neguinho para tirar foto Não Tem que tirar essa vara aí do rio Vai lá, Lenin, tira lá Tira aí para limpar o rio, papai Outro dia que nós vinha para pescar Está o rio limpinho aí E essa vegetação faz parte Eu estou aqui com essa imagem muito bonita Porque eu estou contra o sol Vai, Neguinho Esse jacaré aí, pai Jacaré não Agora se tivesse um sapo Eu queria ver o pulo de Neguinho Mas o homem não vai pegar um peixe para eu filmar Você já pegou quantos naquela hora? Seis Seis? Seis, né, Lili? Seis, é? Seis Seis Não deu certo Mas resisti jamais Mas vai ter um fé Que tem um carizinho aí Um carizinho? Hum Vamos lá, minha gente Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não pegamos muito peixe Mas pegamos alguns Cuida, 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 cuida Eita, porra Olha, foguinho aí Olha Peixinho Carne de sol Um espetinho Agora aí sabe Aí sabe Para a pescaria aqui Nós não trouxemos um óleo Esqueci o óleo Trouxemos o disco Culpa de Klebe Culpa de Neguinho Neguinho Foi só Uma simples atolada Mas já já Sairemos Eita, papai Olha, eu entrei E nós aqui No deserto do Saara Atolado 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 Chama viu Agora Chama viu Agora Bora, bora agir Bora agir Calma aí Sai, calma aí